Bom, chegou o fim de semana, a família tá reunida, ou então tem aquele encontro com os amigos, isso combina com churrasco, você concorda comigo? Mas pra você que só sabe comer, valoriza o trabalho do churrasqueiro, porque fazer churrasco dá um trabalho tremendo, não é, Fagner Coelho? Tem a linha certa do corte, na fibra da carne, explica pra gente. Tem gente que se perde até pra acender uma churrasqueira. Bom dia, Fagner! Oi, Jéssica, muito bom dia pra você, Bom dia pra todo mundo que tá com a gente aqui no Fala Brasil. Olha, a gente parou aqui, a gente veio para o paraíso dos carnívoros. Olha só aqui, ó, que imagem bonita. A gente tem aqui o churrasco de chão, bem tradicional. E como você mesma disse, tem gente que só entende de comer. É o meu caso, mas o Fala Brasil vai conversar com quem entende do assunto. A gente vai falar agora com um churrasqueiro experiente, é o Will. Vem aqui comigo, Thiago, que a gente vai passeando aqui por esse lugar, esse grande evento que reúne apaixonados por churrasco. Esse aqui é o Will, mais à frente tem a equipe dele ali também, ó. A gente tem o chefe Marcos Paulo. Estão preparando tudo, mas pra começar, Will, a gente sabe que o ideal é saber acender o carvão. Qual o segredo? Tem o pulo do gato? Bom dia! Bom dia, Fagner, tudo bem? Na verdade, a gente tem alguns detalhes aí, né? Primeiro, a escolha do carvão, né? Começar na escolha do carvão. Mostra aqui, Thiago, pra gente. A gente tem um que já tá aceso, né? Ok, porque a gente vai precisar otimizar o tempo, mas aqui tem o segredo, ainda pra acender. Nós vamos ensinar a galera a acender em casa, sem aquele perigo do álcool, de fogo e tudo mais, entendeu? Mas a escolha do carvão começa já no local onde você compra. Então você pega no saco do carvão, verifica como é que tá o carvão, se ele tem muito balança, verifica se ele tem pedaços grandes ou pedaços pequenos. Grande é o ideal pra gente tá fazendo um braseiro bom. E aqui na hora de acender, tem um papel toalha, é isso? É, eu fiz um ali. Aqui você pega um papel toalha, faz uma trouxinha aqui, coloca no meio, faz tipo uma caminha, tá? Depois nós vamos aqui com azeite ou pode ser óleo, né? O óleo vegetal, o álcool em gel também. Qual que você acha mais seguro? Pra turma que não tem experiência. Eu não tenho experiência. O mais seguro seria o óleo, por quê? Ele não pega fogo de uma vez, entendeu? Por exemplo, o álcool, você colocou o fósforo aqui, que já vem o fogo de uma vez na pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa não tem muita experiência, tá com vidro de álcool na mão ainda de novo, entendeu? Então, o ideal seria o óleo. Mas pra gente, então, aqui ao vivo, Fala Brasil, tanto pensando em fazer um churrasco, pra esse sabadão, pra garantir o almoço da turma, a gente aqui, inclusive, já vai garantir o nosso, viu? Tô logo avisando pra vocês. Olha ele colocando, então, aqui azeite, é isso? Coloquei o azeite aqui. Uma quantidade aproximada aí de quanto, mais ou menos? Mais ou menos umas 15 a 20 ml, mais ou menos. Tá? Ok. Então, aí a gente... Todo cuidado também, né? Pra turma que ainda não tem experiência. Que cuidado você recomenda aí, nesse momento? Ah, por exemplo, aqui, ó. Tô com um fósforo com palito grande, entendeu? Isso é o ideal também. Ó, e a questão que eu falei do óleo. Então, assim, ele vai fazendo a queima lentamente ali, entendeu? Não faz aquilo. O álcool, ele já vem de uma vez. Então, por exemplo, se a pessoa não tem muita experiência, pode se queimar. Outro detalhe importante, então. Nesse primeiro momento, na hora de acender o carvão, fazer churrasco, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. O churrasco é uma terapia, né? Então, assim, você reunir as pessoas em volta do fogo, já é uma tradição, já milenar, né? Então, os nossos antepassados faziam o cozimento da comida em volta do fogo, com seus familiares ali, se sentava, conversava, ia beliscando a carne ali. Então, o churrasco é democrático também. Então, tem várias formas de se fazer. Mas o ideal é com o tempo. Vai fazendo, vai degustando, vai testando novos preparos, novas técnicas. Porque cada um faz o churrasco de uma forma em casa hoje. Então, não tem um churrasco certo. Estou vendo que a turma... Estou vendo que o churrasco é errado. Verdade, o Will. Eu vejo que a turma está ansiosa agora, né? A gente tem essa primeira etapa aqui, concluída com sucesso. A gente conseguiu acender o carvão. Na verdade, o Will, eu só olhei aqui. Logo mais a gente volta, porque daqui a pouco tem o preparo da carne. E aí sim, colocar a carne para assar. São muitos quilos. A gente vê aqui ao redor. Olha só essa turma toda aqui, ó. Daqui a pouco a gente volta, hein? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Que riqueza, que fartura, hein, Fagner? Os legumes também vão para o carvão via abacaxi. É uma delícia ali. Olha a cebolinha sendo colocada já no fio para esquentar, aquecer. Se você colocar a cebola com a manteiga dentro de um alumínio, também colocar no carvão, é uma maravilha. E agora, Fagner, os cortes, o tempero. Coloca o sal antes ou coloca depois. Ensina tudo para a gente. É com você. De volta, mais uma vez, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. A parte que mais nos interessa, olha aqui esses pedaços, esses cortes de carne. A gente tem aqui o contra filé e também a picanha. E agora o Will, que falou com a gente agora há pouco, vai explicar para a gente os truques para poder fazer o corte certo, para poder fazer o tempero correto. Não é isso, Will? Exatamente, exatamente. Nós temos aqui a peça do contra filé. É uma carne bem suculenta. Escolher uma peça com a camada de gordura é considerável. É o ideal para trazer mais suculência para a carne, tá? Dá uma limpada. A espessura do corte, de mais ou menos aqui, um dedo e meio, mais ou menos, é o ideal, tá bom? E a parte da picanha, o ideal é a gente escolher uma peça de picanha com a camada de gordura também, tá? E a parte do marmoreiro da carne, dá uma olhada. Se ela tiver a gordura entre a carne, a suculência dela está excepcional, tá bom? Explica para a gente então, o que você tem aqui? Isso aqui é sal grosso, pimenta do reino, eu acho. Sal grosso, pimenta do reino e nós temos aqui também o sal, que seria o sal entrefino, que é o sal de parrila, né? Então fica ali entre o sal fino e o sal grosso. Então a gente tem o costume de salgar depois da grelha, a gente sente o sabor mais da carne fazendo essa salga depois. Tem gente que gosta de salgar antes também. Não é errado, né? Porque o que nem eu falo, o churrasco ele é democrático, né? Então cada um tem uma forma de se fazer. Então não muda, entendeu? Porque um faz de um jeito, outro de outro, isso também é questão de gosto, tá? Nós temos também a fraldinha, já coloquei ela na grelha. Vamos dar uma olhada, já está ali, está bem pertinho de ficar do jeito que eu gosto. Porque tem três tipos, né? As pessoas costumam, né? Alguns preferem mal passado, outros ao ponto. Ponto, bem passado. O ideal é a gente fazer o pré-assamento dela na parte de baixo da grelha, mais próximo da brasa. Depois a gente leva para uma área mais alta da churrasqueira para poder chegar no ponto ideal, que seria um ponto ao ponto, mas sem perder a suculência da carne, né? A gente tem que prestar atenção nas fibras da carne. Então a fraldinha, por exemplo, ela tem uma fibra bem viva. Então o ideal de fazer o corte da fraldinha é a gente fazer contra a fibra. Se a gente fizer a favor da fibra, o nosso dente vai fazer esse corte. Então não é o ideal. Para a carne ficar mais macia e suculenta, você corta no sentido da fibra e depois você corta contra a fibra. Você vai... Perdão, perdão. Sim, sim. Desculpa, pode concluir. Então a gente pode até mostrar para a galera a diferença aqui de a gente fazer esse corte aqui, tá? E a gente vai fazer esse corte e mostrar a diferença da textura. Corta para a gente aqui agora essa carne, por exemplo. Essa inclusive é a primeira aqui antes, né? Antes da gente colocar para poder assar, por favor. Você está pegando o corte, esse é o corte do contrafilé. O contrafilé, tá? Olha, a gente tem aqui o contrafilé, tem também a picanha, gente. Qual foi essa técnica aí que você fez para poder ficar desse jeito? Então, na verdade a gente pegou a peça, a gente tirou umas aparas dela, que às vezes a peça vem com um pouco de gordura, tá? E fazer o corte direto na faca. Pegar a faca bem afiada e fazer o corte direto para poder a gente ter um corte uniforme também, tá? E a espessura da carne é essa daqui. Se a gente quiser um ponto mais, a carne bem passada, você corta um pouquinho mais fina, tá bom? Deixa eu botar o desejo da turma que está acompanhando a gente no Fala Brasil, as meninas que estão no estúdio. Seguinte, eu quero muito experimentar, você já tem a fraldinha ali. Ela já está num ponto que eu acredito que eu goste, sim. Pelo menos está ao ponto já. Ponto já, está ao ponto. Vamos então? E olha, essa fumaça, mas o cheiro é tão bom, gente. Eu vou fazer inveja para quem está assistindo agora, porque olha só, a turma está toda aqui preparando. Tem até coelho ali sendo preparado também, a turma do Dom Pepe. Gente, é um cheiro bom demais. E agora eu vou fazer vocês sofrerem, porque eu quero experimentar. Eu e também toda a equipe aqui. Eu estou com o Caio, estou com o Tiago, nosso cinegrafista. Por favor, daquele jeito que você falou, tem uma técnica para o corte. Sim, então aqui, a gente está no sentido da fibra. Cortar dois. E depois a gente faz o corte contra a fibra. Eu vou mostrar para vocês essa diferença que a gente está falando. A questão, a carne fica como se estivesse dura. E você cortando ela a favor e depois contra a fibra, nós temos uma textura diferente. Então, a fraldinha é uma das carnes mais visíveis, essa questão da fibra. Então, todas as carnes têm essa técnica. A gente pode fazer isso. Eu prometi agora, mas eu vou segurar só mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para experimentar não só a fraldinha, mas outros cortes importantes aqui que ele está fazendo para a gente. O Will é esse churrasqueiro experiente. Ele também é arquiteto, mas já faz churrasco há mais de 10 anos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil, porque aqui está bom demais. Fagner, assistindo essa sua entrada ao vivo, vendo todas essas dicas, eu só tenho certeza de uma coisa. Ainda bem que eu nunca me meti a tentar fazer um churrasco, porque eu cortaria a carne errado, salgaria errado, eu acabaria com a festa de todo mundo. Então, muito legal todas essas dicas que você está dando para a gente. Está tudo anotadinho aqui. Vou, quem sabe, em algum momento me arriscar, pedir a ajuda da família, para todo mundo ter paciência, porque, sem dúvida, é uma arte. Muito legal todas essas dicas que você está trazendo para a gente. Um abraço para você.